Com o início dos trabalhos táticos coletivos, o River realizou os primeiros treinamentos nos gramados do estádio Albertão, com trabalho de cabeceio e dois toques, que visam preparar a equipe para os dois jogos desse fim de semana. No primeiro jogo, a equipe bem enfrenta a equipe do Liverpool, às 15h30, às 16h45, a equipe enfrenta o outro adversário, o Atlético. Então, vão ser dois jogos de uma hora, 30 minutos por cada tempo e 10 de intervalo, e nós aproveitamos para colocar todo o grupo para trabalhar. Em tarde sem sol, o elenco do Galo teve o seu primeiro contato com bola aqui no gramado do Albertão, onde o técnico aproveitou para testar a equipe. É importante a gente repetir uma série de trabalhos aqui no Albertão, já que vai ser a nossa casa onde vamos mandar nossos jogos. Então, é importante o nosso grupo de atletas estarem ambientados ao tamanho do campo e ao tipo de grama. Eu acho que a gente tem que conhecer bem a nossa casa, não só eu, como muitos outros jogadores que chegaram não conhecem aqui. Então, acho que a primeira impressão é o estádio imponente, eu acho que a gente tem que fazer valer esse fator, o fator casa é fundamental. E de olho na competição que reúne os melhores times da região Nordeste, o Galo deseja formar um time coeso para a estreia contra o Botafogo da Paraíba. Estamos em boas mãos, acho que é uma comissão excelente, acho que esperamos fazer os nossos melhores para estar no dia 5, em boas condições de fazer uma grande estreia, um grande jogo. Eu, particularmente, estou muito bem, espero poder contribuir da melhor forma para que o River possa fazer uma grande Copa do Nordeste.